Boa família, beleza? Estamos indo pescar, fala Isaac Tá preparado? Tô Olha o Didi aí, ó Vamos pescar também, todo mundo vai pescar hoje Vamos ali comprar isca Arrumar os anzóis, né? Sim Vamos pescar com mosquitinho hoje, anzó mosquitinho Que é pra pegar os peixinhos pequenininhos Pra pôr no lago Acompanha aí, que vamos E aí, Isaac, chegamos, hein? Olha o lugar top aí, ó Vocês sabem que lugar é esse? Deixa nos comentários aí Pra quem souber onde é esse lugar aqui Top, a galera pulando ali, ó A garça ali, ó Pegaram mais peixe que a gente É isso, o Didi aí, ó Sempre brava, né? Mano ali, ó Acabando de chegar, né? Vamos preparar as coisas aqui Água? Aí, maluco Pegou o peixe, hein, doido? Mostra ele aí Sabe que peixe é esse, mano? Qual? Eu acho que é o cará Acha? Devolve ele pra água Não dá pra pôr no lago? É o carazinho, ó Vou pegar água pra pôr ele Segura aí Vou pegar água Tenta pegar mais um É o primeiro, né, Isaac? Primeiro peixinho, o cará E se eu consigo pegar mais Cará? Opa! Eu quero esse pão aí Não, é o jovem do peixe FICOMEMA Pega a minha, pega a minha, pega a minha aqui, ó Você gosta pra mim? Mais um, ó Mostra lá pro Teams Mais um pra nossa coleção Parece um cará também Esse peixe É outro carazinho ou é tilápia Parece cará Parece tilápia Tilápia é difícil de me pegar Acho que é cará também Olha lá o rabo deles, tá vendo o comido gente Isso aqui É as piranha É as piranha As piranha come a cauda deles tudo Tirar uns aqui sem machucar Abre a boca Abre a boquinha Dá um pouco de dó Mas é o jeito A gente vai levar lá pro lago do Rafinha Ficou enganchado Não quer sair Saiu Coloca ele Deixa eu colocar Devagazinho Vai põe ele dentro da água Assim só Tem que virar uma manha Pra não se assustar Vai Pode colocar? Pode Aê garoto Segundo hein Vai pela terceira Vai afundando Quando a boia afundar Aqui é peixe Comeu a isca Olha aí galera Olha aí Levou a isca Vou pôr mais Segunda tentativa Sempre na segunda tentativa a gente consegue pegar peixe Lê galera Lê? Lê? Por que você me dá uma salsicha pra ele tá quieto? Agora eu vou pegar esse malinho Boa Posso dar uma salsicha pra ele? Não, você é louco? Você vai alimentar ele Ele não vai querer comer a nossa isca Aí ó Não tá mais um Vem Esse peixe tá ligeiro Tá muito gostoso Esse peixe tá ligeiro demais É, eu tô muito gostoso Galera Galera, eles estão pescando com salsicha Um só Salsicha E o outro fala Salsicha Acho que eu tô falando sério Salsicha Tá Tá Vamos ver, mais um Vai, Zaque Tô sem nada Sem sorte Mas aquele peixe é muito Tá sem cobre Eu tô vendo Opa 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 Já levou Quase Não vai, gente Opa Opa Já levaram aí Opa 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 Aze, mano Opa 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 Levaram, levaram Ah, gente Vocês são muito bosta É porque eu tô filmando Vocês são muito fracão É porque nós tá filmando Os peixes, sabe? Não, mas agora vamos pegar Bora vai Tente Bora vai Bora Aí galera, eu fui pegar essas plantinhas Elas dão oxigênio, tá ligado? Se pôr na água E é bom que eles gostam Eles se alimentam também E eles se escondem Vou pôr aqui pra eles ficarem mais calminhos E geram oxigênio aqui pra água Bora pra mais Vamos pescar mais E um peixe galera? Mais um Mais um pra nossa coleção aqui Terceiro peixinho Terceiro peixe Meu Deus, piu água em mim Que bonitinho Vamos pôr ele dentro do bote Esse não, né? Já viu Tinha só um Vou atrapalhar sim Não tá de boa não se ele morrer Não, não vai morrer não Não, do ar Abre a boca Tem bastante ar, pô Ele tem bastante oxigênio Olha Eu posso levar ele? Olha lá, mais um capiranha pegou o rabo Olha aí, ó A mordida Tá saindo sangue Tá saindo até sangue Esse piranha tá acabando com os peixinhos do lago aqui Vamos ter que pegar Todos os peixes Parece que ele morreu, né? Porque ele acordou Porque eu soltei devagarinho Terceiro, hein, família Os ar que tá foda Tô pegando tudo Eu consegui pegar, filho E pra ninguém E pra ninguém Traz, traz, traz Eeey Na real As piranha Tão aí Porque jogaram Elas aí Aqui não tinha piranha não Aqui não tem piranha? Não tinha Alguém introduziu aí no lago Galera A gente veio em tarde É isso A gente conseguiu pescar uns quatro peixes Quatro peixinhos Quatro cará Acho que é quatro cará e uma tilapa É Bom, tá bom Não, Arthur Olha aqui, ó Agora Vamos Vamos Levar ele pro lago Vamos levar ele pro lago, né? É Primeiro vou mostrar com o meu pai Vai Vamos mostrar pro pai dele E vamos levar pro lago Se não conhecer o lago O lago é da hora Valeu Tchau Tchau Aí galera Chegamos aqui no lago Meu Deus É um passarinho Olha o azulão Olha os peixinhos que a gente pegou Tá ali Agora nós vamos transportar eles pro lago Tem que pegar um pouquinho de água Os peixinhos aí entrou Aí você pega um pouquinho de água Ah não Você joga um pouquinho da água do lago também aqui Beleza Deixa eu tirar essas plantas Vamos pegar os peixinhos Vamos pegar uns Você não vai conseguir Eles são muito rápido Ó Posso pegar? Pega Abre a mão Aí põe aqui Já foi Já caiu Já caiu Aí a gente já põe aqui, ó Porque não pode jogar direto no lago Senão dá choque térmico Que eles morrem Eles tão muito ligeiros É ele Fecha a mão Fecha a mão Fecha Põe ele Põe ali dentro Vai Aí moleque Tá vendo? Tem que fazer isso? Se jogar direto Eles morrem de choque térmico Cadê o outro? Nossa, esse é esperto, hein? Muito esperto Esse aí será que foi que ficou preso? Aí eu não posso ter É que eu me lembro que ele era pequeno Olha Daqui Põe ele dentro Aí Olha eles lá Vai ficar uns Uns 10 minutinhos aí Pensa que a água tá Tá na mesma temperatura Não tá tão Essa aqui só do lago Tá um pouco gelada Já volto aí pra mostrar Passando eles pra dentro do lago, beleza? Aí galerinha Ficou uns 10 minutinhos aqui Agora vamos soltar eles No lago Esse lago aqui tem bastante cará, tilápia E os barrigudinhos Os barrigudinhos às vezes vem de brinde Que a gente pega na pesca de peneira Eles vêm também Ó Os tilápia ficam dormindo ali nas pedras Os carazinhos também Também tem um cascudo Aqui também É que quase a gente não vê ele direito É que tá meio escuro também Mas vamos lá É que tá dando flash na câmera Cadê? Dois Três Quatro Não, quatro já foi Aí, ó Já era Fizemos o transporte É isso aí, galera Quem gostou Curte Compartilha Em breve Em breve tem mais vídeo pra vocês Valeu É nóis É, se tiver um WhatsApp É, se tiver um WhatsApp aí Compartilha E os peixes tá aí, ó Ó, uma bonitinha aqui nadando Só que ele é um pouco devagar É um lerbo Né? Passarinho Em cima de nós A minha cabeça Da cabeça do rato E aí E aí E aí E aí